Eu tenho uma filha que está formando em química E ela sempre reclama muito dessa questão da redução de investimentos em pesquisas Da dificuldade que é O que eu penso? Se a gente quer um Brasil vanguardista, um país desenvolvido Um país realmente como a gente sonha do futuro E num Brasil que a gente tem recursos naturais, tem belezas naturais Tem clima bom, é um solo riquíssimo Tem, vamos dizer assim, um campo enorme para pesquisas Inclusive vem gente de outros países Recorrer aqui a nossa terra para gerar pesquisas Inclusive na parte ambiental, botânica, farmácia Precisa ser resgatado essa questão do investimento Vamos dizer assim, um estímulo para pesquisa O modelo é que tem que ser melhor discutido Aí eu entro na questão do modelo Se é por meio de parceria pública ou privada Se é composição pública Então isso precisa Mas não se questiona a necessidade de a gente retomar muito forte A questão da pesquisa No sentido do desenvolvimento do país Geração de emprego, geração de novas tecnologias Isso para mim não tem dúvida Não há uma posição fechada sobre... Não, sobre o modelo não Eu acho que o modelo vale uma discussão Até para que tenha um modelo que se gere com sustentabilidade A gente tem que pensar sempre assim A gente pensa às vezes na resolução daquele momento No recorte daquele momento Mas a gente tem que, não pode esquecer nunca De gerar um modelo que seja sustentável E quando a gente fala em pesquisa A gente fala em tempo, ao longo da linha do tempo Então a gente tem que pensar em sustentabilidade E qual é o melhor modelo, eu particularmente não sei Teria que realmente pensar Inclusive com especialistas da área Montar realmente um estudo Ter um colegiado capaz de indicar Qual seria o melhor modelo para a questão da pesquisa hoje no Brasil Então, eu vou deixar o melhor modelo para a questão da pesquisa hoje no Brasil E aí